Música Vamos lá galera, mais um vídeo aqui no Spider-Man Continuando a DLC Comando Silver Estamos aqui em Chinatown para detonar o esconderijo do Olympus E aqui a gente tem dois bônus 15 lançamentos aéreos, que é fácil É só segurar o quadrado e pum E um combo de 100 golpes, que é o que complica Recomendo que você faça esse combo na primeira, segunda No máximo na terceira onda, porque depois fica impossível E aqui ó, se você usar esse dispositivo Que é a malha biológica Você consegue absorver uma parte do dano Sem reiniciar o combo Então vamos tentar detonar esses dois bônus aqui Numa jogada só E ver se a gente consegue Bora Vamos lá que esse combo de 100 Tá de rosca Vamos lá A gente está perdendo muitos caras! Tem que destruir! E aí, pessoal, esconderijo subterrâneo legal, mas cuidado com a falta de vitamina D. Está correndo tudo bem? Ah, claro, como sempre. Mas que bom que ligou. Como foi que você acabou trabalhando pra Sable Internacional? Pode-se dizer que o trabalho me encontrou. Continua! Não, sério, o pessoal do Hammerhead não é bom de conversa. Eu era professor de matemática. Eu queria que meus alunos vissem as possibilidades além do nosso vilarejo. Mesmo quando começou a revolta e as pessoas começaram a abandonar o vilarejo, meus alunos ainda vêm para a escola. No entanto, se eu soubesse o que estava por vir, talvez eu tivesse surgido de outra forma. Foi de manhã, logo que a aula não começou. Isso aí, galera. Combo resolvido. Vamos continuar esmirilhando. Mas eu não quis dizer nada. A paciência deles esclareceu. Eles ergueram o simples para atirar em mim. E foi aí que ela chegou. Quem? A Silva Silva. Ela deu um fim no grupo todo. Ela me salvou. Já começou a vir os cara com bazuca. Agora esse combo aqui vai acabar rapidinho. É uma mercenária sem coração. Às vezes ela é até legal. É uma mercenária sem coração. Às vezes ela é até legal. A Silva! A Silva Silva. A Silva Silva. Eu nem tô vendo os inimigos. Calma. A Silva Silva. Calma. A Silva Silva. Tomei. Ficar ligeiro aqui. Eu vou te esmagar. Olé. Nossa. Eu vou te esmagar. 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 Olé. Olé. Eu vou te esmagar. 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 Me diz uma coisa. Por que sincaria? Eu quero apenas ajudar as crianças de sincaria. Eu vou te esmagar. Já que um dia deixei de ajudar quem mais dependia de mim. Obrigado novamente por encontrar esses suprimentos. Eu vou te esmagar. Eu vou te esmagar. Eu vou te esmagar.